Fernanda, para responder a tua pergunta a respeito de favela nos ingleses, eu fiz esse vídeo mostrando no mapa circulado em verde todas as regiões ditas perigosas nos ingleses. Você pode acompanhar no início que eu mostro o mapa da ilha como um todo, depois eu mostro o mapa dos ingleses aqui com quatro círculos verdes. Você vai ver aí a comunidade do Papa Quara, a Vila União, Morro do Mosquito e a Favela do Siri. Eu acredito que você deveria estar se referindo à Favela do Siri. Você pode olhar aí que é a mais próxima da praia. Mas em questão de segurança, assim ninguém é atacado durante o dia do nada. Todos os incidentes com mortes que aconteceram aí nessa região, nessas quatro regiões, tudo envolve gente ligada ao tráfico. Então não tem assim um perigo muito grande. E quando morre um ou outro dito civil, é porque acabaram entrando de madrugada sem querer nessas regiões. Foi o que aconteceu no dia 1º de janeiro desse ano, aqui na comunidade do Papa Quara. O GPS acabou levando eles por engano pra lá e confundiram o carro deles. Os traficantes da região acharam que era uma invasão policial ou até mesmo de outros traficantes e acabaram atirando. E agora o que sai no jornal nos últimos tempos aí dos ingleses é sempre se referindo a essa Vila União e ao Morro do Mosquito. Mas também todos os mortos que aconteceram aí são relacionados a pessoas envolvidas com tráfico. E ali dentro dos ingleses mesmo, próximo à praia, é a favela do Siri. Mas aí faz muito tempo que não tem nem notícia de alguma coisa violenta daí, né? E daí você pode olhar aí no mapa, fica próximo à praia, mas é uma duna que tem ali. Nessa região tem várias dunas, mas é especificamente nessa duna que tem uma invasão de área, de terreno, pra fazer moradia nessa região. Fora isso, é super tranquilo. Tanto é que é o maior bairro da ilha, né? Acredito que tenha respondido a tua dúvida. Tanto é que é o maior bairro da ilha, né?